Ui, fui! O que foi? Tá fedendo muito! Ah, vai, uma abana, abana! 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 Oi, galera Kids Fun! Tudo bem com você? Hoje nós vamos virar babás na mansão Kids Fun! É isso aí, mais um dia aqui na mansão Kids Fun, mas dessa vez nós vamos virar babás de quem, de quem, de quem, de quem? Do baby Henrique, que vocês tanto gostam, que vocês amam, e até minha tia falou que ele está sendo reconhecido nas ruas, galera! Ele tá muito famoso! É isso aí, galera, a gente vai virar babá do Henrique, e a Isabela também vem pra cá, ou seja, a gente vai cuidar dela também, né? Exatamente, da Isabela e do Henrique, mas a Isabela é mais tranquila, ela até ajuda a gente, que ela sabe da escola, as coisas, então... A verdade é que ela sabe mais do que a gente, né? Ela sabe mais do que a gente, realmente! Daqui a pouco eles estão chegando, não é isso, amor? Você já falou com eles aí? É, galera, daqui a pouco eles estão chegando, a Samara falou comigo aqui no telefone, eles já estão chegando, E a gente vai ter essa missão de cuidar da Isabela e do Henrique, ou a Isabela cuidar da gente e do Henrique Vamos ver como vai ser isso! É isso aí, vamos ver como é que vai ser isso tudo aqui na Mansão Kids Fã, porque aqui é diferente, tem um espaço muito maior Então já capricha no like, qual é a meta de likes pra vídeo assim? A nossa meta de likes é 90 mil likes, eu sei que vocês conseguem, então capricha no like! Capricha no like, se inscreve aqui embaixo no canal logo pra não perder nada, né? Não pode perder nada! Não pode perder nada, então se inscreve! É isso aí! Então agora o que a gente vai fazer? Vai esperar? Vamos esperar! E se você quer assistir... Se prepare! E vamos nessa! A gente tá esperando eles chegarem, e assim que eles chegarem, a gente vai mostrar tudo pra vocês e vai começar essa aventura, né Felipe? É isso aí, vamos ver como vai ser, logo que eles chegarem a gente vai mostrar, e vai mostrar tudo, como que vai ser esse dia, Porque aqui é grande, tem algumas coisas assim perigosas, né? Exatamente, tem a piscina, a piscina ali ó, que a gente não pode dar mole Tem mosquito, tem formiga, a gente tem que cuidar do bebê É, e também tem essa piscina aqui que a gente montou pra fazer outro vídeo, né? Isso aí galera! Ou seja, são duas piscinas pra gente tomar... A gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado, pra ver se ele não vai botar lá na boca, pegar uma folha, comer uma grama, a gente não sabe, a gente não sabe Então vamos lá, vamos esperar assim que eles chegarem, a gente volta aqui pra vocês Galera, eles chegaram, tão lá batendo, vamos abrir, vamos abrir Vai, 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 vai Vamos ver Hello! Chega! Oi gente! Oi gente, entra! Oi Isa! E aí Isa? Tudo bem? Ela falou, oi Luiz Oi Henrique, eu sou Mara? É uma missão pro Luiz, qual é a missão pra eles Henrique? Fica comigo, fica comigo, fica comigo E com a Isa, e com a Isa, e com a Isa Olha o que tem de espaço pro Henrique Muito espaço né? Henrique, o que que tu acha? Olha quanto espaço tem pra você meu bebê, já vai? Ele já vai Já tá indo, voltou, voltou Ele viu a bola de futebol lá, ó Vai pegar a bola, ih não Pra bola ou pra piscina? Ih, foi pra bola Gente, acho que ele já tá gostando daquilo, ele nem ficou querendo a mãe Então não quer nem perceber da mãe Tchau bebê Dá tchau mamãe Tchau mamãe Ih, nem tá ligando Henrique E aí Isa, o que que você acha da casa? Olha o que ele fez da piscina É lá que ele fez da piscina Amor Ele tá quase mergulhando Tá tudo molhando Ó, dá tchau mamãe, dá tchau mamãe Henrique, dá tchau mamãe Tchau mamãe Ele não tá ligando Daqui a pouco a sua hora vai chorar Poxa bebê Gente, ele não tá dando tchau Ele tá assim super de boa Então acho que vai ser bem tranquilo o que tá com ele nesse dia Ele já tá se divertindo, né? Ele tá se divertindo muito Ele tá ali com Como é que é o nome disso? Repelente Repelente Repelente, pra passar nele tá rápido Tá bom, vou passar E ele tá assim, ele tá tomando um banho Porque olha, a criança já tá toda molhada Tá toda molhada mesmo Praticamente já mergulhou na piscina Ele gostou muito dessa piscina Você ia embora com essa roupa Henrique Meu Deus A gente bota pra secar a blusa Ele tá muito feliz Seu Mara, tem alguma coisa importante pra fazer? Algum cuidado? Com ele tem que dar Eu trouxe janta dele Eu trouxe o lanche dele Porque eu não sei se esse trânsito é muito ruim Eu posso demorar um pouquinho, tá? Tá Aí eu trouxe janta, eu trouxe o lanche dele E essa mochila, pra deixar com a gente? É, vai ficar tudo aí Tudo aqui, ó Dele e da Isabela tá aqui Isabela também, né? Isabela tá animada A Isabela vai ajudar a gente Nossa, aqui tem uma mudança Que isso? O que que tem aqui? De olho no termão, hein, Donoca? Tá Tá bom? Eu tô indo, gente Pode ficar despreocupada A gente cuida muito bem Você viu nos outros vídeos, né? Nós somos bem experientes, né? Eu também Ali, ó Viu? Já tem que correr Tchau, gente Tchau Tchau, mamãe Dá um beijo na mamãe, Henrique Tchau Tchau, delícia Henrique, tchau Ele quase cai dentro da piscina Ele quase cai Ali ela tá tentando se despedir Ali ele não tá nem ligando Você tá tudo molhado, meu bebê E agora ele tá querendo explorar a casa Tchau, Silmara, vou lá, abre pra ela Tô olhando já que o Henrique Enquanto a Silmara tá indo E agora ele quer se despedir, ó Agora ele viu Ah, você quer ir embora de mamãe Não quer nada Isso aqui é mamãe Tchau Vamos ver o que ele vai fazer agora Ui, fui Dá tchau pra mamãe Ih, agora Voltou Já era, agora a mamãe foi Agora vamos trocar, eu vou sair Eu vou sair E quando vai Ih, sumiu Ih, sumiu Sumiu Ih, agora não apareceu Ele fechou e abriu pra ver se ela Agora ela foi embora Se ela aparecia Vamos brincar, Henrique, vem Bom, Henrique agora ficou preocupado Porque a Silmara foi embora E agora a gente vai ficar esse dia inteiro Cuidando do Henrique e da Isabela Ele tá fechando a porta e abrindo pra ver se ela aparece Mas ela não aparece mais Ó, ele fechou E ele vai tentar abrir pra ver se ela aparece, ó E ela não apareceu Pronto, gente Acho que ele já tá bem Ele tá tentando subir Isso, Isa Isso tá sempre me salvando, né, Isa É isso aí, galera Pronto, então agora Cuidado Começou Começou oficialmente esse dia Cuidando do baby Henrique É isso aí Ele já tá aqui, ó Já tá correndo Tem que ficar atrás dele Gente, o Henrique tá aqui correndo pra lá e pra cá E aí, garoto Vamos jogar bola Segura aí, irmão Pra jogar um pouco de bola com o Henrique Joga aí, Henrique Mas tem que tirar Tem que tirar a blusa dele, Felipe E é, porque ele tá molhado, né Deixa eu tirar aqui, Henrique Calma aí Deixa eu tirar tua blusa aqui Levanta aí, cara Levantei teu braço Porque tu tá com Tu tá com molhadão Tá todo molhado Não pode Aí, a Isa botou o chinelo Pra aproveitar mais Aí, Henrique Tô tirando Aí, garoto Muito bem, Henrique Ele gostou Ele gostou de tirar Cuidado, cara É, porque ele não larga esse negócio Lá vai ele, Felipe Baby, Henrique Olha ele lá, gente Tá parecendo bobinho É Então, galera A gente vai ficar brincando um pouquinho aqui com o Henrique Pra mostrar ele a casa Pra ver se ele vai gostar e tudo mais E depois tem que dar uma comidinha pra ele, né Porque ele vai ficar com fome Ele já tá ficando suado Porque tá bastante calor Ele tá explorando a casa sozinho mesmo Tá reconhecendo Tá reconhecendo Ele e a Isa, né Isa, tu quer conhecer a casa? Então vamos conhecer também a casa Mas ele gostou da parte da piscina Vamos ver se... Ai, vamos botar ele aqui em cima Vamos ver o que ele acha Vamos Vem, Henrique Ele tá entrando Ali, Henrique, vamos lá Olha aqui, que legal Tem um pato gigante Uh, 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 uh Uh Gostou das boias, Isa? Gostei Agora eu vou prender ele assim Será ele... Ele segura, é inteligente, ela Sobe também, Isa Sobe também Sobe aqui, ó Sobe na melancia Melancia E aí? Acho que ele gostou da melancia Será que ele gostou? É confortável Deita, deita, deita Ele não quer deitar não Tá ficando irritado Deita, deita Caiu dele Não, não Tá bom, tá Não quer, sai Pronto, sai Não sai, vem Vem, vem Dá a mão Dá a mão pra sair A Isa gostou bastante, né Isa? A Isa tá gostando Ele tá saindo Saiu Pai, me deu um abraço Aqui, ó Será que ele vai querer? Ou vai ser do contra? Não, não quis Ele tá fazendo alguns barulhos O que será que significa esse barulho que ele tá fazendo? Eu não sei Será que é fome? Será que é sede? O que você acha, Isa? Você que é irmã dele Salve a gente Eu acho que é falta da minha mãe Falta da mãe, entendi Ele tá procurando Olha só, ele está na porta Será que é por falta? Será que ele vai tentar abrir a porta? Não sei Ah, parece Vamos ver Ah, realmente Realmente a saudade da mãe Realmente É a saudade da mãe A Isa realmente Ela tem que estar aqui Porque ela acerta tudo E o que a gente faz agora Que ele está sentindo falta da mãe? A Isa conhece bem o Henrique E ela falou É falta da mãe Realmente era Agora ele tá indo pra parte da piscina A gente tem que tomar cuidado, amor Tem que tomar muito Ah, tá Por causa dos bichos, né? É, mosquinhos É bom realmente passar repelente Pra ele ficar bem protegido E ela avisou Ela avisou que era pra passar, né? É Ih, ele tá pegando isso daqui Não, não Meu Deus A gente tem que lavar a mão dele É, lava isso daqui É negócio de matar bicho Ai, meu Deus E agora, Felipe? Vamos lá lavar a mão dele Corre pro banheiro Aqui, gente, tá bom? Sim Lava aí a mão dele Como é que eu vou lavar Se eu tô segurando ele? Aqui, ó Vai Ele gosta de água Vai Ele gosta de água, Isa? Gosta Vai, quer lavar a mão dele Aqui, a mão Bota o sabão Cadê o sabão? Isa, ajuda a gente Toma Bota um pouco de sabão No mão dele Aí Pronto, já está segura novamente E pra onde será que vai essa criança? Ih, vai voltar lá pra fora Eita, eita Ele faz isso daqui, olha Ih, ele pediu colo Ai, ele pediu colo pra Isa Que lindo Olha só, gente Ele descobriu uma brincadeira muito legal Que a gente joga A gente ia pro quarto Mas ainda não fomos, né Pro quarto Ainda não fomos Porque o baby Henrique Ele tá com energia demais Ele tá com muita energia E eu tô achando Que a gente precisa Trocar a fralda dele Que ele tá balançando Ele tá balançando assim demais Ah, não, que isso Parece que ele tá com peso Já? Já, Henrique? O que que tu acha, Isa? Você que é especialista Acho que sim Acha que sim? Se a Isa falou que sim, tá falado Meu Deus Eu acho que tem que trocar é você Eu não, a Rafa Ah, a Luiz A Isa falou, tá falado Não, não, não O Luiz O Luiz Olha a cara do Henrique O Henrique acha que tem que ser a Rafa O Henrique acha que tem que ser o Luiz Galera, vocês acham Quem tem que trocar a fralda? Eu ou o Luiz? A Rafa, ela é muito boa nisso, né? Porque nos outros vídeos ela já fez Ele já conheceu na casa, né, Henrique? Tá ali Tentando fugir de trocar a fralda Mas ele tem que trocar a fralda, né, Isa? É Ele tá pegando repelente Ele gostou do repelente Ainda bem que é repelente, né? Henrique, Henrique Henrique Oi, Henrique Ah, pegou outro repelente Se eu fizer cosquinha lente, será que ele vai fazer alguma coisa? Vamos ver se ele sente Vê se ele sente Levanta o subaco dele Faz o subaco Tá, não funcionou, né? É, ele não sente cosquinha, não Olha, gente, eu tô achando que ele tá bem feliz Não tá sentindo falta da mãe Né? Tá super de boa Tá numa felicidade, assim, imensa Porque também, eu acho que a Isa ajuda muito Porque ela tá aqui com ele Então já é uma pessoa que tá dentro da casa dele direto Sim, e como é um espaço muito grande Ele tá reconhecendo, né, Isa? Ele tá reconhecendo E ele gosta muito de repelente Ele não sabe qual que ele quer Ele tá fazendo coleção de repelente Se eu tirar, será que ele chora? Acho que chora Ele tá com óleo ainda, ó Henrique, vem cá Vem cá E aí, o que ele fez? Não gostou Não gostou Eu tô sentindo o cheirinho de caca Sério? A Isa tá aí rindo de cheirinho de caca Isa, você não pode rir disso Olha ali Será que foi um pãozinho? Eu também senti Sentiu o cheirinho de caca? Senti, Isa, e agora? Ali, ele tá abaixado Você vai trocar A Rafa vai trocar Você vai trocar Bom, você é muito boa Vamos pegar ele, vamos levar pro quarto Vai, irmão, pega, pega Mas eu não quero amachar Não, deixa que eu pego ele Às vezes quando você vai A gente fica vermelho Ele faz cocô Ele tava bem abaixado ali Ih, é verdade Mas se a gente pegar ele e amassar a caca É melhor levar ele de uma forma estranha Sei lá Tipo o super-homem Vai, deixa eu levá-lo Então leva, vai E a bolsa Tem que pegar a bolsa Isa, deixa que eu carrego Vai, me dá Ih, tá pesado, hein Era melhor ter deixado com você Vamos lá pra trocar a fralda do Baby Henrique Quem vai trocar? Rapinha Luiz Vai tomar nesse quarto aqui? Vai nesse quarto Vai nesse quarto Calma Henrique Tenho coisas muito legais aqui pra você, ó Quer ver? Uma coisa natalina É só te pegar e segurar ele assim Ah, é só segurar ele assim? Não precisa segurar ele Pronto, tá com ele Pode tacar Não chora Hora de trocar a fralda A gente vai ter um parabéns Parabéns Com uma esponja Olha Henrique Uma esponja Tá bom, não quer, não troca Então fica com cocô Tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem Ele não quer esponja Como é que ele vai trocar o cocô? Eu não sei como que ele vai trocar se ele tá chorando Tem que ver se ele tá com cocô Vem aí, vem Henrique Tá? Você já tá vendo? Não Tá com cocô? Tá com cocô Tá com muito ou pouco? Tá com muito Ai, meu Deus E agora? E agora? E se a gente der um banho nele? Calma aí, que eu acho que a senhora tá me ligando Pera aí Oi Tá ligando? Tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem sim A gente tá cuidando dele muito bem Não, ele tá feliz Ele tá sorrindo É? É Ele tá com cocô Claro que ele tá com cocô Ele tá com cocô A gente vai limpar Só que ele fica chorando Ele fica chorando O que a gente faz? Assim mesmo? Tá bom, tá Tchau Calma, Henrique Calma, calma Tá, vamos manter a calma O que ela falou? Pra trocar ele chorando A Xiomara falou pra gente trocar o Henrique mesmo chorando Mas então é melhor a Isabela fazer isso Isabela, é com você Não Vocês que estão cuidando da gente É verdade A gente tem que trocar, amor A gente tem que trocar Olha uma criança A gente tem que trocar A gente tem que trocar Mas olha só Toda hora esmaga o cocô Tem Ó, calma Olha só, Henrique Olha só Não chora, Henrique A Isabela foi embora Calma, calma Vamos lá Vamos, gente Vamos brincar Então tem uma ideia Tem uma ideia A gente liga o chuveiro Gente, ele não tá parando Leva a bola pra ele Gente, o Henrique fez muito cocô E ele não tá parando de chorar Porque a gente não consegue limpar ele Aqui, peguei, peguei Se você pegar isso, ele vai chorar mais Cuidado pra não esmagar o cocô Henrique 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 Ele tá correndo até a Isabela Tá? Tá Tá Eu vou abanar ele Eu vou abanar Calma, vai, mo Abana, abana 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 Ele tá parando Ele tá parando Ele tá gostando Eu acho que ele calou Eu acho que ele calou Mô, não tá adiantando abanar ele Não tá adiantando Ih, tá adiantando Tá adiantando Eu tô ficando cansada Não, não, não Ih, vai subir, vai subir Ah, não sei se ele sujar o sofá de cocô Ai, meu Deus Ele tá Achou 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 a Isa Achou a Isa O que que foi? Tá perdendo muito Tá perdendo muito, Felipe A gente tem que trocar o Henrique Olha só, fiz uma ideia muito boa A gente pega Tira a fralda assim E tá aquele debaixo do chuveiro Boa, boa ideia, boa ideia Boa ideia Porque a gente faz isso em pé A gente faz isso em pé Vem, Henrique Vem, Henrique A gente tá brincando Entrando no banheiro Você é um dia desse Vai Vai, Henrique Ih, ele voltou Voltou Como é que vai ter o banheiro? Henrique Henrique aqui Vai aqui, ó Abre, abre pra ver se ele quer Ó, o banho Uai, ele gosta Uai, ele gosta Uai, ele gosta Uai, você não sabia? Não Não, ele gosta Aê Ele tá parando, ele tá parando Aê Aê A água tá tão boa Aqui, a água tá boa A água tá boa A água tá boa Tem que tirar a roupa Isso, tá Calma, calma Ele tá gritando muito Ele tá gritando Peraí Eu tô quase nervosa Peraí Para, para um pouco Para um pouco Tira, vai com a tonalha dele Vai, chato Eu tô tirando a roupa Pocô Calma Isso, caiu o Pocô Peraí, peraí Vem, vem, vem Dá pra eu xixi Gente, olha só O Henrique tá um pouco mais calmo Ele tá brincando aqui com as coisas A gente conseguiu Né, Henrique? A gente conseguiu dar um banho nele Foi bem difícil Foi muito difícil Mas a gente conseguiu Agora ele tá brincando Ele tá calmo A gente vai fazer o quê, Felipe? Agora eu acho que Tá na hora Ele não pode brincar com isso não Meu Deus Acho que tá na hora A gente fazer alguma comida, né, Isa? Também tá com fome? Tô Tá Então vamos fazer a mamadeira dele? Vamos O que é que tu quer comer, Isa? O que é que você quer comer? Acho que minha mãe trouxe o lanche Trouxe o lanche? Lanche Então a gente vai preparar ela pra você Tá bom Bate a Isa Galera, como o Henrique Banana e maçã Banana e maçã Eu, ah, e tem uma madeira Boa Então já entendi tudo Banana, maçã E esses pós aqui Tá E pra Isa? Ela te mandou mensagem? O que é que tem que fazer? Não, vou fuxicar aqui Fuxica, fuxica Olha, tem até uma chupeta reserva Chupeta reserva? O que será que tem na bolsa de um neném? Vamos ver, gente O que será que tem na bolsa de um neném? Olha só Tem papinha Tá, amor Segura aqui que eu vou lá ver como é que estão os dentes Ah, tá, vai lá, vai, vai Gente, o Luiz foi lá ver Então eu vou continuar vendo aqui O que tem na bolsa Olha Tem uma roupinha Tem Isso aqui, sei lá o que é Acho que é manta Tem muita fralda Olha, uma, duas, três, quatro fraldas Aqui tem um troço Como é que você quer não Deixa eu ver Um pote Pera aí Olha, gente É um pote Parece que tem farinha aqui dentro Farofa Eu tô procurando o lanche da Isa, né Ó Ah, esse aqui é da Isa Ela bebe muito É, todinho Não sei Esse negócio Olha, tem pão Deve ser pra Isa também Porque é da Barbie É tudo personalizado E olha a toalhinha do Henrique E tal Coisa e tal Tudo que um bebê precisa Então agora nós vamos fazer A comida do Henrique E da Isa Eu acho que eu vou precisar de um liquidificador Mas tô fazendo aqui sozinha O Luiz não tá aqui Tá um pouco complicado, né Ele foi lá ver como as crianças estão Olha só ali o liquidificador Eita, galera Será que tem que coar pra tirar os picos? Acho que sim Se eu fosse você, coava Tem bastante coisa Cadê a mamadeira? Mamadeira tá aqui Ah, tá E agora? Vai coar ou não? Não sei Será que precisa? A gente já não perguntou pra Silmara Não lembro Eu também não lembro, Felipe E agora? É uma coa? O que você acha um coador aí? Tá, eu vou coar Então enquanto isso Vai lá ver como é que eles estão, tá? Tá Olha só, gente Eu vim aqui dar uma olhada E os dois estão super tranquilos Né, Henrique? Tá super de boa A Isa tá ali, ó No tubarão Felizona tomando conta do Henrique, né, Isa? É Isso aí A gente vai lá fazer seu lanche Estamos quase acabando E o Henrique tá lá, ó Lá na piscina E a Isa tá olhando E ele tá gostando Tá felizão Né? Tá com fome, Henrique? Fala pra gente Você tá com fome? Eu não sei falar Tá com fome ou não? Não sei falar Mas tô com fome Acho que isso significa Papá, papá, papá Quero comer Né, Henrique? É, isso mesmo Quero comer Quero comer Quero comer mesmo Tudo pronto, amor? Tudo pronto Tem que pegar aqui dentro A mamadeira do Henrique Que a gente achou que tava um pouco quente, né? Agora tá na temperatura bem Meu Deus Daí é a vida de mãe Por um dia de babá Vida de mãe Mãe por um dia Babá por um dia Tá bem difícil Henrique, irmão Você gostou da Brasileira do Natal? Olha só o que nós temos aqui Olha o que nós temos aqui Mamadeirinha Mamadeirinha Ih, tá correndo Tá correndo Vai atrás dele, amor Vai Isa Aqui, ó Enquanto a Rafa foi lá Atrás do Henrique Seu achocolatado Ele tá chorando Henrique, eu vou lá, vou lá Vê se tá bom Vê se tá bom Tá bom? Aí Gente, nós estamos conseguindo aqui Botamos aqui a galinha pintadinha Estamos Eu tô aqui sem mãos Mas tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo ok E a Isa também gostou da do Achocolatado nela Né, Isa? Será que a senhora está voltando? É, não sei Daqui a pouco Acho que tá Pelo horário eu acho que tá Liga pra ela Mas se eu ligar O Henrique para de tomar, né? Então não liga pra ela Ele tá muito concentrado Ele tá muito concentrado Ele tá empurrando a câmera com o pé Ele tá empurrando a câmera com o pé Eita, eita Eita, eita Mas quer beber, quer beber Ele gostou, hein? Ai, que delícia Que delícia, Henrique Ai, ele tá batendo a mãozinha Que lindo Tá acabando, né? Tá acabando, galera Eu ameacei tirar a galinha E ele ameaçou parar de tomar Então eu voltei Aqui, volta, volta, volta Tá acabando, Henrique Toma tudo, toma tudo Toma tudo Pra gente falar pra tua mãe Que tu tomou tudo Ih, não quer mais Mas ele só deixou um pouquinho só Só deixou um pouco Ele tá de parabéns Vamos ver se ele bebe Não quer mais, não quer mais Pronto, gente Ele tá com uma criança alimentada E agora ele quer brincar, ó Não quer brincar Então ele vai ficar brincando Até a hora da manhã dele chegar É, né, Henrique? Quer brincar Tu quer entrar na piscina, né? Só que não pode Porque tá frio Não pode entrar na piscina Você sabe, né? E aí, Isa? Tá bom o lanche? O pão a sua mãe já tinha feito, né? Mas isso aqui ficou bom? Porque eu não sei se eu botei A quantidade de leite certa Posso provar? Uhum Ai, que bonitinho Deixa eu provar Enquanto isso, olha ali o Henrique É um olho no padre E outro na missa Um olho na Isa E outro no Henrique, né, Henrique? Ele não sabe o que ele quer Ele vai pra fora Ele entra Ele não sabe Ele tá gostando mesmo de passear Galera, o Henrique tá aqui de boa Vendo o videozinho Acho que ele cansou, né? Acho que sim Daqui a pouco a mãe dele tá aqui A senhora Mara falou Que já tava chegando Mandou mensagem pra Rafa, né? Então a gente tá esperando Daqui a pouco ela tá aqui Agora a gente vai O que você quer levar ele lá pra fora Pra brincar? É, pra esperar ela ali Tá, então vamos Vamos lá, Isa, também Pra gente brincar um pouco Olha só Quem chegou Escutou o Henrique Bateu o músculo É isso aí A Silmara acabou de chegar Vamos lá abrir pra ela Olha quem tá aqui Olha a felicidade Ele tá até querendo descer do meu colo É verdade Olha lá Como ruim Nada pra mim Ah, é o fazendeiro Nada pra mim Ele fica muito concentrado Coisa linda de mamãe Coisa linda de mamãe Nem tô aí Olha, ele tá super bem tratado Tá sem blusa Porque tá calor A gente alimentou ele Tá alimentado, né Henrique? Fala que tá alimentado Conta Tá alimentado Isa, você tá alimentada? Tá alimentada? Isa tá alimentada É, a gente tomou banho Foi super tranquilo Dar banho nele Foi muito fácil Foi bem fácil Foi, bebê Você fica de novo com eles? Você fica de novo com eles? Sim ou não? Fala pra mamãe Sim, com certeza Fala pra mamãe Sim ou não, bebê? Sim Henrique Henrique Ele gostou da cama Ele não chorou nenhuma hora Um novo youtuber, Henrique Olha lá Eita Eita Quanto catarro Com a gente ele não tossiu Só sorriu Só sorriu Não chorou nenhuma vez Vou fingir com aquele dieta Não me acredito Vamos lá, bebê Vambora pra casinha Gente, o Henrique já vai, galera Eu acho que ele gostou A Isa também gostou Quem quer ver mais vezes o Henrique Aqui no canal Tem que deixar muito like E a Isa também, né, Isa? A Isa gosta muito A gente vai trazer ela mais vezes aqui no canal O pessoal também gosta muito da Isa Então a gente vai trazer mais vezes eles aqui no canal O Seu Mara, né? Tá devendo um vídeo pra gente Vestida de gêmea, né? Que ela adora fazer esse vídeo Não gostei Ela não gostei E eu tenho certeza que vocês também se divertiram Então deixa muito like Capricha no like Pra eles voltarem aqui pro canal E faz o que, Felipe? Se inscreve no canal aqui embaixo Pra não perder nada E se tornar um Kids Fã de cartelinha Então se inscreve pra não perder nada, galera Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti